Ai gente, o que eu posso te falar sobre astrologia, na verdade? Eu posso começar te dizendo que eu não acredito em astrologia, eu sou de Sagitário e você sabe que Sagitaria não é um bicho cético, não é? Esse pensamento maravilhoso nem é meu, eu roubei do Arthur C. Clarke, que é um dos meus autores favoritos, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço e outros maravilhosos livros de ficção científica, e que ele levava com muita ironia todas essas perguntas que são geralmente feitas aos cientistas, né? Você acredita em Deus? Você acredita em astrologia? Enfim, a astrologia, ela vem da palavra estudo dos astros. E de fato, antigamente, astrólogos eram as pessoas que ficavam ali à noite, anotando a posição de cada uma das constelações identificadas no céu. A constelação é um conjunto de estrelas que as pessoas olhavam e tentavam ver alguma forma conhecida ali. Por exemplo, a constelação do urso, da ursa maior, a constelação de leão, a constelação de escorpião. Eram figuras que as pessoas conheciam e que tentavam identificar ali no padrão das estrelinhas no céu que elas observavam. E aí, as pessoas começaram a observar esses conjuntos de estrelas no céu, começaram a nomear as constelações e elas começaram a perceber que existia um padrão de repetição ali, no aparecimento daquelas constelações. Isso tudo é maravilhoso. Por quê? Porque era assim, através desses padrões, que eles conseguiam prever, por exemplo, época de colheita, época de seca, porque eles identificavam as estações do ano. Você sabe que durante algumas estações do ano, você vai ter certas constelações no céu e, depois de seis meses, outras constelações estarão ali e assim por diante. E isso, de fato, eram marcações da passagem do tempo, importantíssimas para a sociedade e para a civilização, né? Principalmente a dependente de agricultura. O que quer dizer nascer sob o signo de Sagitário? Significa que o Sol estaria passando pela constelação que eles designaram como Sagitário. Todas as constelações do Zodíaco seriam as constelações que ficam ali na eclíptica. Depois que a gente conheceu melhor o movimento de precessão da Terra, a gente vê que a projeção dessas constelações, na verdade, te dariam não apenas 12 constelações do Zodíaco, seriam 13 constelações do Zodíaco. Então, na verdade, eu não sou nem Sagitário. Eu seria justamente dessa constelação que fica entre Escorpião e Sagitário, que é chamado Ofiuco, e que é uma constelação do Serpentário. Então, talvez eu realmente não acredite em Astrologia, não apenas porque eu sou teimosa e cética como Sagitariana, mas porque eu sou de Ofiuco e nem há definição para a minha personalidade. Mas, enfim, o problema todo da Astrologia era que os astrólogos, eles eram nomeados pelos reis e porque eles tinham esse poder de prever o que estava para acontecer ali na sociedade e no ambiente, que eles previam que agora vai entrar a época de seca e tal, eles começaram a fazer previsões associando o posicionamento dessas estrelas no céu com a vida das pessoas aqui na Terra. Então, isso fazia com que, por exemplo, eles tivessem um poder gigante dentro das sociedades, porque eram eles que podiam prever, a princípio, o poder ou não, o sucesso ou não de um grupo de pessoas ou de uma civilização, ou de uma guerra, ou de uma luta, ou enfim. E isso fez com que ganhasse um status meio mágico, meio esotérico ali para os astrólogos, que na verdade eram observadores do céu, inicialmente. Um desses astrólogos, inclusive, era Kepler. E Kepler, lá em 1500 e pouco, 1600, fim de 1500, 1600, ele estava lá com um montão de anotações sobre o posicionamento de estrelas, inclusive havia sido identificado estrelas errantes, que não seguiam o padrão que se acreditava que as estrelas todas deveriam seguir. Porque lembra que, na época, acreditava-se que o ser humano é tão importante para a natureza que a gente era o centro de tudo. O modelo existente, ali vigente, era o modelo geocêntrico, né? Acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo e que em torno dele havia uma esfera celeste, na qual estavam as estrelas e essa esfera girava, para você ver a prepotência humana, né? Eles viam lá os planetas, eles achavam que era uma estrela no céu e eles percebiam que eles estavam seguindo a órbita esperada, de repente, eles voltavam, eles tinham uma órbita retrógrada em certos momentos e, de repente, eles andavam de novo. E dentro dessa concepção geocêntrica de que o planeta estava no centro e essa esfera celeste rodava, essas coisas não se encaixavam ali, porque elas não rodavam junto. Então, primeiro, eles acharam que tinha vida própria. E quem eram essas coisas? Era Marte, Júpiter, Saturno, era Vênus, né? E Mercúrio depois. Esses planetas mais próximos da Terra eram essas estrelas errantes e por isso tiveram o nome planeta. Enfim, esse era o modelo vigente. Kepler era um desses astrólogos, né? Ele estudou muito, ele teve uma vida muito interessante, mas ele acabou tendo um mentor ali ao longo do percurso da vida dele, que era Tico Brahe, que era um cara que tinha muitas anotações sobre uma dessas estrelas errantes que se observavam. Tico Brahe tinha muitas anotações sobre o posicionamento de Marte, especificamente, que era o mais difícil de se prever o posicionamento dele no céu. E foi isso que instigou Kepler a fazer um estudo muito, muito detalhado. E ele já veio com... Ele ouviu as ideias de Nicolau Copérnico, né? Que foram ideias proibidas pela Igreja, de que, na verdade, o centro de tudo não seria a Terra, seria o Sol. E tudo isso orbitaria o Sol. E ele retomou, ele reviu essa ideia e ele conseguiu identificar que as órbitas, então, dos planetas não seriam órbitas circulares, seriam órbitas ovais. Depois ele viu órbitas elípticas, né? Que, de fato, eram, com o Sol em um dos focos da elipse, etc. E aí ele calculou a lei das órbitas. A motivação de Kepler, na verdade, era identificar qual era o plano de Deus. Porque ele achava que a geometria era Deus, né? E era a representação de Deus. E ele achava que ele queria, na verdade, entender o posicionamento dos astros, não pra tentar entender a relação do posicionamento dos astros com as pessoas e a vida das pessoas aqui, mas, pior, ele queria entender o posicionamento dos astros pra tentar entender o plano de Deus. E ele foi bastante longe com isso e entendeu a lei das órbitas. Mas, enfim, ele é considerado um dos primeiros astrônomos. Por quê? Porque, a partir dele, ali na época que ele tava vivendo aquilo e essas descobertas, foi também a época que Galileu Galilei, ele construiu o primeiro telescópio, que possibilitou melhores observações dos planetas, que diabos eram essas coisas errantes aí no nosso céu tão bonitinho. E eles observaram, viram Saturno, e eles viram Vênus, e viram Júpiter e tudo isso. E eles entenderam que aqueles planetas eram outros corpos, como a Terra. E revolucionou o pensamento da época e, de fato, estipulou e determinou uma metodologia científica, né? Então, a partir daquela época ali, foi iniciado, de fato, o que é ciência e o que não é ciência. E o que aconteceu com astrólogos e astrônomos ali, em 1600, eles se separaram. Por quê? Porque astrônomos, de fato, estudam os astros, mas de forma científica. Eles fazem experimentos, observações, que são reprodutíveis, eles testam hipóteses, eles querem saber a composição. Tá passando uma moto aí. Eles querem saber a parte física e as interações, baseado nas leis da física, baseado no conhecimento científico. E quais seriam as interações possíveis entre esses planetas e os astros todos? Elas seriam baseadas nas quatro interações fundamentais da natureza que a gente conhece. A interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação forte e a fraca, nuclear fraca. O alcance dessas quatro interações fundamentais cai com a distância. A interação gravitacional, por exemplo, cai com o quadrado da distância. A eletromagnética também. A interação fraca, que é uma interação atômica, né? Ela cai não só com o quadrado da distância, ela cai com a quinta potência até a sétima potência da distância. E a interação forte, que é uma interação nível nuclear do átomo, ela cai com a sétima potência da distância. A distância que a gente está falando aqui entre a gente e esses astros e a lua e tudo isso, ela não vai permitir que exista nenhuma influência entre esses corpos celestes e a tua vida. Muito menos a tua personalidade. Enfim, a astrologia, ela então não pode ser considerada uma ciência, já que ela não segue o método científico, ela é uma pseudociência. E eu acho bastante arriscado um cientista, ele se permitir abrir as sessões para, por exemplo, astrologia, porque a astrologia é uma coisa que está impregnada na sociedade, de tal maneira que a gente escuta desde pequeno e as coisas começam a fazer sentido para a gente. E há vários estudos mostrando por que faz sentido para a gente, a gente acha que lê a descrição do nosso mapa astral e realmente bate com a gente. Isso é porque existe todo um processo psicológico envolvido, que você pode procurar aí na internet, vou deixar uns links para você ler a respeito. Mas a minha opinião pessoal é muito mais sobre estereótipos, que a gente acaba botando crianças desde muito cedo em caixinhas, né? Então a gente reforça aquele comportamento da criança dizendo Ah, olha só, ela é tímida porque ela é do signo, sei lá qual, de, sei lá, câncer. Ah, ela é muito criativa ou ela é muito expansiva porque ela é do signo de sagitário. Então você fica batendo isso na cabeça da criança e isso vai, obviamente, a personalidade dela vai sendo reforçada. Essas traços da personalidade da criança vão sendo reforçados porque a gente vai colocando essa criança numa caixa. Então eu pessoalmente sou contra qualquer tipo de estereótipo que seja de gênero, mas que seja de signos e que seja de qualquer outra coisa porque a gente limita a criança. Eu não apenas não acredito em astrologia, mas eu sou contra a astrologia. Que a gente entenda de fato quem são os planetas, quais são as órbitas, que leis de Kepler são essas que eu disse. Ao invés de você ler sobre astrologia, por que que você não lê sobre astronomia? que é muito mais legal. O que você acha?